Oi, minhas divas, tudo bem com vocês? Meu nome é Thalita Gabriel e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bom, galera, estou aqui hoje, né, como vocês podem ver, com o cenário novo aqui atrás, né, porque o outro ninguém merece. Então eu dei um jeitinho aqui, né, tinha um cantinho no meu quarto aqui que tava, né, que dava pra usar, então... Agora ficou bem melhor, né, gente? Fala aí o que vocês acharam aqui nos comentários, tá bom? Pra mim saber se vocês gostaram. Então, galera, no vídeo de hoje eu venho trazer pra vocês um tutorial maravilhoso dessa make, que eu fiz usando essa palhetinha aqui, que é lançamento da Ruby Rose, né, a Bifabulos. Então, galera, sem enrolação, já se inscreva aqui no meu canal, né, nesse botão vermelho que tá aqui embaixo. É só você meter o dedo aí e se inscrever no meu canal que você não paga nada, tá bom, galera? Tá, deixa aquele like aí pra mim, tá bom? E também me siga nas redes sociais, no meu Facebook e no meu Instagram, que eu vou deixar tudo aqui pra vocês, tá bom, meus amores? Então é isso e bora pro vídeo! Bom, meus amores, eu já estou com as sobrancelhas prontas aqui, né, toda pá. E eu fiz com o quartetinho da Ruby Rose, eu já tenho vídeo aqui no canal, caso vocês quiserem ver, assistir, eu vou deixar aqui no card. E a gente vai começar pelos olhos, eu vou fazer agora, né, aquela correção na pálpebra, né, com o potencializador de sombras da Cigana. Eu vou passar por toda a minha pálpebra pra gente poder fixar melhor a sombra, pra deixar a sombra mais pigmentada, né, e eu já volto, tá, galera? Bom, amores, feito isso agora, eu vou começar a fazer os olhos aqui, e eu vou usar essa palhetinha aqui, eu não sei quem me segue no Instagram, se já viu, eu postei por lá. Essa daqui, gente, eu comprei lá no site da Ruby Rose, e ela é quase as mesmas cores da Huda Beauty, né, aquela palhetinha importada. E eu paguei, se eu não me engano, R$19,90 nela, e eles entregam, gente, tudo certinho, tudo bonitinho. E vamos ver que cor que eu vou passar aqui agora. Eu vou passar esse vermelho aqui primeiro, vou pegar o pincelzinho de esfumar, e vou começar passando aqui. Pronto, amores. Pronto, amores, feito isso, né, depois de você ter esfumado, agora você vai pegar essa cor aqui, ó, que é o marronzinho um pouquinho mais quente, pra gente poder fazer aqui, pra entrar aqui, fazer o degradê. Eu vou pegar outro pincelzinho mais limpinho, e vou depositando aqui por dentro da sombra que a gente já passou. Agora a gente vai voltar com a primeira cor, pra poder fazer o degradê certinho aqui. Gente, essa palheta, ela é muito boa, ela é super pigmentada, e ela esfarela um pouquinho, o que eu já disse em outro vídeo, que é muito bom quando a sombra esfarela, assim, que ela pigmenta mais fácil. Aí você vai voltando com as cores, até ficar do jeito que você quer. Bom, amores, agora eu tô olhando aqui os glitters da palheta, e eu não sei que cor que eu vou usar, porque todas as cores são bem bonitas, e ele parece tipo um glitter prensado. Vamos ver, eu acho que eu vou usar essa cor aqui, ó, vamos ver como que vai ficar. Vou passar com esse pincelzinho, ele já tá meio molhado, que aí o glitter, ele pigmenta mais fácil, tá? Então vamos lá. Música 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 Bom, meninas, ficou assim, ó, um glitter, eu achei muito bonito. Agora, pra iluminar o canto interno aqui dos olhos, eu vou usar esse pigmento aqui, ó. Que aí dá uma iluminadinha bem legal. Só pra dar um pontinho de luz, ó. Tá vendo? Depois de ter iluminado o cantinho interno, de ter feito toda essa parte aqui, eu vou passar agora o delineador, eu vou usar esse aqui em caneta da Belly Angel, que eu já usei ele em alguns vídeos aqui. Então essa parte eu não vou gravar com vocês e eu já volto, tá? Bom, meninas, eu já fiz o delineado, ó, com a caneta da Belly Angel. Agora eu vou vim colando os cílios, eu vou usar esse daqui, que ele é 3D, é dessa marca aqui, ó, que eu não sei falar o nome. A numeração dele é a 14, ó. A colinha já secou e agora eu vou colar ele aqui com vocês, tá? Olha que cílios maravilhoso, gente. Olha isso daqui. Agora eu vou colar o outro e eu já volto pra terminar a make com vocês. Bom, amores, voltei, já passei a base e também passei corretivo aqui embaixo das olheiras. Agora eu vou vim com o contorno já, antes de selar a pele, vou vim com essa cor aqui mais escura da palhetinha da Ruby Rose. E eu vou afinar aqui onde eu quero. Quando você passa o contorno, antes de selar a pele, ele fica bem mais pigmentado. Depois de ter feito o contorno com o pó escuro, né, agora eu vou iluminar, vou selar a pele com esse pó aqui da Cigana. Que ele é muito bom, gente, ele não estoura no flash. Eu vou passar aqui pra vocês verem. Agora, meninas, eu venho com esse pó... Esse pincel aqui de pó e venho tirando todo o excesso, né, do pó translúcido. Ó. E fica um efeito lindo na pele. Eu vou tirar tudo aqui. E eu já volto pra continuar o vídeo com vocês, tá bom? Agora eu venho com o blush da Ruby Rose, a cor B01. E eu vou passar aqui, ó, na bochecha. Dá um efeito bem bonito, ó. Tá vendo como que a pele já dá uma diferença? Olha só que lindo que fica, gente. E antes de eu ir pro iluminador, galera, eu vou vir agora com essa cor aqui. E esse pincelzinho um pouquinho mais preciso pra mim fazer o esfumado aqui na parte de baixo dos meus olhos. E eu vou ir esfumando aqui, ó. Olha que lindo que fica, gente. Bom, meninas, voltei. Agora eu estou aqui com... Já com o rímel passado aqui. Passei lápis branco também aqui na linha d'água. E deu uma bela realçada no olhar. Ficou bem bonito. Agora, gente, pra não ficar a pele com aquele efeito de pó tacado, assim, na tua cara, você pega agora um pouquinho de água, assim, num... Num potezinho, assim, que tem algum borrifador. E você borrifa em todo o seu rosto, porque aí a sua pele vai aderir ao pó. Vai ficar um negócio bem legal. Então, pera aí que eu vou fazer aqui pra vocês verem. Aí você deixa a sua pele absorver. E aí você já pode passar o iluminador, que fica bem bonito, gente. Eu vou pegar aqui o iluminador pra vocês verem. Bom, meninas, e como nos olhos eu usei um lançamento maravilhoso da Ruby Rose. Agora, no iluminador, não vai ser diferente. Eu vou usar esse daqui, ó, que é uma palhetinha que lançou, da Ruby Rose. O nome dela é... Bom, gente, voltando aqui. Eu não sei falar o nome disso daqui, tá? Vai estar aqui, ó, pra vocês lerem. E ela vem com os iluminadores nos tons, assim, mais quentes, champanhe, essas coisas assim. E eu vou usar agora esse daqui com um tonzinho mais rosado. Ele tem um fundo rosa, ele não fica dessa cor, tá, gente? Então, eu vou passar aqui, vou usar esse pincelzinho pra vocês verem. Vai ficar muito bonito. Então, vamos lá. Olha só que lindo, gente, que fica esse iluminador. Ele fica um fundo meio rosado, ele reflete pro rosa, assim, fica muito lindo, ó. E agora, nós vamos para o batom. E eu já volto aqui pra terminar o vídeo com vocês, tá bom? Bom, meninas, voltei agora, né? Já apliquei o batom. Eu apliquei esse daqui, que é a cor 22 da Latica. Ele é muito lindo, gente. Olha isso daqui. E pronto, gente, já está pronta a nossa make. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham conseguido aprender aí o passo a passo dela. Não se esqueça aí de se inscrever no canal, de deixar seu like. E também de me seguir nas redes sociais, que vai estar tudo aqui na descrição do vídeo, tá bom, gente? Então, é isso, galera. Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!